Música Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Jogos Neger falando para mais um vídeo. Hoje é dia de atualizar as nossas pitangas a partir de semente. A última intervenção feita nessas plantas foi no dia 31 de maio. Tem pouco mais de dois meses que houve o vídeo desta série Bonsai de Pitanga a partir de semente. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar o link com a playlist dos vídeos anteriores. Este é o nosso quarto vídeo dessa série. Essa semana acredito que eu vou atualizar todas as plantas das séries Bonsai a partir de semente, Bonsai a partir de estaca, inclusive os Pitecolobions do Mosson, os Cloroleucon, Tenuiflorum, que também vão ser atualizados esta semana. Então vamos ver de perto como que estão as nossas plantas e ver aí os procedimentos e as dicas. No último vídeo pessoal, envasamos algumas, eu sei que algumas pessoas vão querer ver aí. Essa aqui é minha érica japônica, está cheia de botões galera, ela vai florescer demais da conta essa érica aqui. Eu fico encantado com a florzinha dessa planta. Algumas pessoas aí estavam querendo saber se vingou ou não o transplante dela. Tá ela aí, lá vai ver flores demais no vazinho que a gente confeccionou aí. Já já eu vou mostrar ela para vocês com esses botões todos abertos. Voltemos para Pitanga. Envasamos algumas plantas, né? Aramamos também. Nós vamos fazer a retirada desses arames hoje. Eu até dei uma desenrolada aqui já, que começou a marcar o tronquinho. Algumas nós demos movimentos, outras nós já deixamos mais retas, né? Essa aqui está reta, essa aqui está com movimento. Essas aqui nós vamos retirar o arame e vamos fazer a adubação novamente. No último vídeo também nós fizemos a adubação, hoje vamos repetir a adubação. O interessante aqui vai ser que nós vamos retirar mais três plantas aqui, ó, do nosso berçário, ok? Vocês se lembram da técnica que fizemos com o grampo? Nós pegamos esses grampos aqui, ó, e fincamos para dar movimento na base da nossa planta, ó. E vejam bem que deu super certo essa questão do movimento. Vamos falar sobre esse galho que cresce aqui também. Essa aqui também demos movimento. Vou tirar essas três e eu acredito que vai ser as plantas que vamos ficar para dar continuidade à nossa série, que eu vou utilizar esse berçário para fazer estacas de ficus, beleza? Então vamos lá, para a confecção do substrato e para a retirada daquelas plantas ali. O substrato que eu vou utilizar, pessoal, eu vou estar utilizando para aquelas três mudas que vamos plantar agora, a laterita, laterita ferruginosa, né? A famosa Itapiocanga, que eu vou estar utilizando aí como parte inorgânica do meu substrato, ok? Não é caqueira, é laterita. Estou fazendo alguns testes, como eu já mencionei várias vezes aí no canal, sobre essa questão da laterita. 50% laterita e 50% terra para vasos e floreiras. A laterita é um pedrisco, né? Eu vou estar deixando aí também, né, se eu lembrar o link de quando eu coletei essa laterita aqui. É muito interessante, galera. Se a gente pega um ímã, né, isso aqui é muito rico em ferro e potássio. Tem um amigo aí que fez análise dessa laterita, que ele também está utilizando. Ele fez a análise e foi constatado uma grande quantidade de potássio e ferro na laterita. Mas, em contrapartida, tem algumas outras coisas também que podem resultar em alterações de pH, né? Ela tem muito alumínio. Mas eu estou achando bem interessante que algumas plantas estão gostando muito dessa laterita aqui. E, em contrapartida também, algumas não gostaram. Então, eu preciso ver muitas questões em relação, talvez, ela entrar só um pouco junto com a caqueira, né? As plantas que gostaram de eu poder usar ela inteira. Mas substrato é o seguinte, substrato, isso aqui eu não estou inventando moda, ok? Eu só estou partilhando mesmo as coisas que eu estou utilizando. Porque substrato, no final das contas, acaba que vira uma questão pessoal e de acesso de cada um. Vamos aí, retirar as nossas plantas do berçalho. Retirar a primeira aqui, com a ajuda do rachi. E, sem problema, misturar um pouco desse substrato que a planta estava com o substrato que você está colocando, sem problema algum. Vou retirar também, ó, o arame desta planta aqui. Aparentemente, ele já cumpriu a função. Muita coisa ainda vai acontecer com essas plantas. Aqui nós estamos apenas fazendo a nossa linha de tronco, ok? Aqui é interessante, a gente já sabe onde que está a base da nossa planta. Quem sabe, talvez, este galinho aqui, ó, não fique como galho de sacrifício. Esses galhos aqui, talvez, depois que a planta se estabelecer, né? Esses galhinhos que estão saindo aqui, quem sabe, não podemos aí fazer algum tipo de aramagem nesses galhos. Esse aqui, vamos planejar, por enquanto, ficar um galho de sacrifício, no futuro. E esses aqui, quem sabe, não fazer alguma aramagem, der movimentos para eles também. Como o meu tronco, nesse caso aqui, tem um pouco de movimento, mas é uma coisa no futuro. Agora nós estamos pensando aí, em estabelecer a planta. Vou fazer a poda da pivotante. Olha que interessante, galera. A triangulação da parte de baixo. É uma coisa muito característica da planta. Enquanto isso, olha o tamanho da pivotante. Eu vou cortar essa pivotante aqui, ó, sem mexer no torrão. Cortei a pivotante e fiquei com o meu torrãozinho ali. Vamos dar uma olhada aqui, o que que saiu aqui. Olha aí, a pivotante. E agora vamos passar a planta para um vaso individual. Um vasinho branquinho, né? É até bom para a gente marcar aí as pitangueiras que vão estar na laterita. Vão estar no vaso branco. Diogo, esse vaso não está pequeno para ela? Não. A princípio, não. Depois do vídeo, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do tamanho do vaso, ok? Simplesmente acomodei a minha planta aqui e vou completar com substrato e rega. Daqui a pouco, na hora que eu acabar de transplantar as três, nós vamos regar. Vamos para a segunda pitanga. Vamos lá, retirar a segunda. Essa aqui é uma das que estava o grampo, né? O grampo que nós colocamos para a gente poder dar esse movimento na base que ficou interessante. Olha aqui que interessante. Deixe o movimento aqui, ó. Diogo, você vai deixar esse galho como galho de sacrifício? Não, esse galho aqui eu não vou deixar, não. Então, eu já vou retirar e vou deixar esse movimento aqui. Poda da pivotante, da mesma maneira. Conservando esse torrãozinho aqui. E... Bora lá para o plantio. Essa pequena poda de raízes aqui, ó. Que eu estou fazendo. É simplesmente para distribuir um pouco a força das raízes. Para se desenvolver de forma mais igual. Segunda planta colocada. Vamos para a terceira. Que também estava no grampo. Olha aqui o grampo, ó. Quem aí quiser ver desde o primeiro vídeo, quem ainda não viu. Colocamos um grampo aqui. Para dar movimento na base do nosso tronco. Vamos retirá-la. Estão bem sadias, viu galera? Muito sadias as nossas pitanguinhas. E a mesma coisa. Olha que interessante. A questão do arame, ó. Este pequeno movimento no tronco. Vou retirar este galho aqui. Para este movimento continuar acentuado. Posso plantar a minha planta um pouquinho mais inclinada, sim. Agora, tamanhos. Vamos para a pivotante. Olha aqui a pivotante, ó. Bem nítido a pivotante. Vamos cortar a nossa pivotante. E vou cortar estas pontas de raízes. Vamos deixar um pouco mais aqui. Coisa mínima, pessoal. Isto de raízes que a gente está cortando aqui. É coisa mínima. Mínima, mínima. Porque a planta nem vai sentir isso aqui que a gente está fazendo. Essa quantidade de raízes que a gente cortou aqui. A planta nem vai sentir isso aqui. Prontinho. Nossas três pitângas foram retiradas da sementeira. Vamos ver elas de perto agora. Falar um pouquinho sobre elas. Fazer adubação nas outras. E um feedback final também aí. Vamos falar um pouquinho sobre estas aqui, galera. Vejam bem, ó. Esta aqui, ela ficou com o movimento bem mais aqui em cima. Eu acredito que a linha de tronco dela vai ser maior no futuro. Mais uma do grampo. O que eu vou fazer aqui nessas plantas? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, ó. Tirar as folhas axilares. Que são as folhas que já me deram a brotação desejada, ó. Folhas axilares. Vou embora. Aqui também, ó. Folha axilares. Axilares. Folha axilares. Beleza. Eu posso, talvez, quem sabe, fazer uma poda. Mas ainda não me decidi. Folhas axilares, ó. Isso ajuda muito a planta a respirar. Receber sol no seu tronco. Beleza. Mas eu acho que eu não vou fazer poda agora, não. Vou deixá-las como estão. Para ver como é que vai ser a reação aí. Essas outras aqui, vou estar retirando o arame que nós fizemos. Vamos, quem quiser ver o vídeo também aí, ó. Quem não está acompanhando a série desde o começo, aproveita aí que a série está no começo. Já fica inteirado aí. Já fica inteirado aí dos vídeos anteriores, né? De quando nós tiramos essas plantas aqui do berçário também, passamos para cá, fizemos adubação. A gente já pode ver que algumas já estão aí com brotações. Porque cada uma nós levamos aqui de uma maneira diferente. Eu vou estar retirando também as folhas axilares, dessas aqui. Arame retirado. Vamos dar uma olhada aí nas folhas axilares. Se está tendo alguma, ó. Folha axilar, quando eu falo, ó. É isso aqui, ó. São as folhas que já deram origem a brutos. Pode ser que no futuro, pessoal, isso aqui vai sair, ó. Pode ser que cedo ou tarde eu venha com uma poda aqui, ó. Retire essa parte da planta e trabalhe com outra parte. São possibilidades. Porque o que estamos fazendo aqui é criando a nossa linha de tronco, a base do nosso bonsai. O bonsai a gente faz de baixo para cima. E se de baixo para cima, a gente precisa criar um tronco. E nós estamos criando troncos aqui com movimentos aleatórios, né? Mas que possam nos proporcionar vertentes boas para o futuro, ok? Então, estamos criando os troncos com movimento. Estamos criando troncos retos. E depois a gente vai fazer a escolha aí e ver os materiais que vão estar sendo aí mais relevantes para o nosso cultivo. Vamos agora para a adubação. Vou estar adubando novamente com o Bokashi BSM. Esse mês de agosto o Bokashi está esgotado. Eu acredito que talvez em setembro nós vamos ter mais aí. Porque sempre que sai um lote, a galera já leva tudo aí. Está retirando aqui as praguinhas da minha planta. Quando tem essas praguinhas, é engraçado. Bonsai sem a praguinha, sem a brilhantina, não ia fazer bonsai, né? Essas praguinhas eu sempre retiro essa superfície do substrato. A gente pode dar uma fofada no substrato aqui. Essas plantas precisamos ver aí essa questão da base delas, onde estão. Retirei. Vou estar colocando aqui meu Bokashi. Vamos falar que isso aqui é uma colher de sobremesa. Vou estar colocando aqui. Seis colheres de sobremesa. E vou completar com substrato. Vamos aí para a segunda. Essa aqui não tem nenhum tipo. Tem aqui um pouquinho do adubo anterior que eu usei aqui, ó. Nós vamos colocar mais um pouquinho. A fofata já está um pouco mole aqui, ó. Agora vamos completar com substrato. E isso vai ajudar também. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis colheres, galera, de sobremesa. Vamos colocar aqui seis colheres de sobremesa, essa pazinha aqui. Deve dar mais ou menos aí uma colher de sopa, vai. Uma colher de sopa cheia de Bokashi BSM. Vou completar com o substrato aqui para cobrir o adubo. É bem mais eficaz a gente cobrir o adubo. Segunda. Vou retirar dessa superfície onde está a praguinha. Interessante que essa praguinha ela vai e sai fácil. ela é bem melhor do que a brilhantina. Eu acho que eu vou plantar dela nas plantas. Quem sabe ela não elimina brilhantina. Ela é bem mais fininha. Ela é tipo brilhantina ela é separante. mas é bem mais fácil de retirar ela do substrato do que a brilhantina. Vou colocar aqui também mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 colheres Bokashi BSM vamos dar uma misturada aqui e recobrir com uma camadinha do substrato vamos para a próxima que não tem praguinha vamos só dar aí uma escarificada na superfície do substrato essa adubação vai ser legal que apesar que o frio está demorando um pouco mais embora esse ano e isso pode dificultar um pouco essa questão de quem gosta de fazer o transplante em agosto. Está bem complicadinha essa questão do frio. uma escarificada e vamos recobrir o substrato e estamos com o nosso trabalho finalizado. Vamos colocar aqui as nossas plantinhas enfileiradas agora nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 7 pitangas para a gente dar continuidade a nossa série vão ser essas plantas aqui que nós vamos dar continuidade a nossa série lembrando que assim como na série lá do cloro oleo com teno e flor nós vamos reduzir para 3 nós vamos pegar as 3 com o melhor potencial quem sabe a gente não monta um esquema para que vocês possam escolher também as plantas que vocês querem aí nós vamos montar dar continuidade somente com 3 plantas e é isso aí galera atualizado as nossas pitangueiras a partir de semente lembrando das nossas outras séries essa semana vai estar sendo atualizada também essa questão pessoal de ir mudando de vaso aos poucos tem alguns vídeos no canal que fala quando trocar nossa planta de vaso na descrição do vídeo eu sempre estou fazendo isso agora nas descrições dos vídeos que eu estou postando eu sempre estou colocando vídeos que remetem a algum assunto tratado que já tem esse vídeo aqui no canal então vai estar na descrição do vídeo o link da playlist completa dessa série bonsai de pitanga e eu vou estar colocando também link a respeito dessa questão de ir trocando o tamanho do vaso beleza e como vocês já sabem tudo que eu for fazer nessas plantas aqui vai estar sendo postado aí na série deixa aí seu joinha no vídeo se inscrever no nosso canal se você não é inscrito abraço fraterno até o próximo vídeo tchau